A gente continua falando sobre o papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública para enfrentar o crime organizado no país. Para isso, o Ministério atua em várias frentes, como combate ao tráfico de drogas e armas, ao garimpo ilegal e ao contrabando de madeira. Sobre isso, eu conversei mais cedo com o ministro Flávio Dino, que fez um balanço das principais ações federais nos portos e aeroportos, nas fronteiras e terras indígenas do país. A entrevista você confere agora. Ministro Flávio Dino, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. É um grande prazer falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. E a gente vai começar conversando, ministro, sobre a operação de garantia da lei e da ordem em andamento nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela já está dando resultado, ministro, no combate à entrada de drogas e armas no país? Os portos do Rio Itaguaí, também no Rio e de Santos, estão com essa presença, assim como os aeroportos de Guarulhos e Galeão, o Lago de Itaipu. Também há uma operação em fronteiras no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso. E eu não tenho dúvida de dizer que o nível de prevenção é bastante alto, com um número inédito de fiscalizações, ações preventivas. Nós estamos falando de 5 mil, 6 mil cargas historiadas, centenas, mais de 100 mil pessoas inspecionadas. Isso significa prevenção da entrada de armas, de drogas, embarcações, 4 mil embarcações. Então, esses números preventivos são relevantes. Houve também prisões, 430 prisões, 58 toneladas de drogas apreendidas, valores ilegais apreendidos. Então, é um modelo, a meu ver, vitorioso, em que polícias, forças armadas, Receita Federal trabalham juntas e em defesa da sociedade. E é importante a gente destacar que essa operação faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento a Organizações Criminosas. Foi lançado em outubro deste ano, no âmbito do Plano de Ação e Segurança, o Paz. Que balanço o que o senhor faz dessas duas iniciativas, ministro? Nós nunca fizemos nada improvisado. Sempre houve o cumprimento da Política Nacional de Segurança Pública, Constante Lei, a Lei 13.675. Depois, há o Plano Nacional de Segurança Pública, nós demos continuidade, estruturamos, portanto, esses planos operacionais, a partir do Paz, como uma dimensão integradora de vários programas, entre os quais esse, relativo ao enfrentamento a organizações criminosas, com um foco muito nítido, muito claro em logística e dinheiro. Ou seja, fechar os canais logísticos, aí me refiro, portos, aeroportos, fronteiras, rodovias, e por outro lado, descapitalizar as quadrilhas, do que se refere tanto à apreensão de bens ilegais, quanto aos canais que essas organizações usam para lavar dinheiro, no Brasil e fora do Brasil. Com isso, você enfraquece organizações criminosas, esse é o caminho certo. Portanto, eu tenho a viva expectativa que no próximo ano, essas iniciativas possam prosseguir. Juridicamente falando, ministro, essa descapitalização das organizações criminosas é uma coisa rápida, relativamente fácil de se realizar? A parte policial é muito rápida, instantânea, de acordo com as operações. Você aprende, por exemplo, em uma das operações, houve a apreensão de 250, 260 apartamentos. Apartamentos de alto padrão, em cidades como Balneário Camboriú, litoral catarinense, litoral do Rio, enfim, e aí você aprende e põe à disposição do Poder Judiciário, aí há uma parte mais lenta, em que é examinada a presença dos pressuportos, que o Código de Processo Penal prevê, eventualmente a destinação desses bens, antecipado ou não, mas a apreensão, o bloqueio em si é instantâneo. Então, nós temos operações em que 5 milhões de reais foram apreendidos em espécie, há operações com a apreensão de mil armas, há operação com a apreensão de dezenas de veículos, aviões. Então, isso é feito, que eu diria, cotidianamente. E o que é positivo é que o Presidente da República vai editar um decreto estendendo esse trabalho para integrar os Estados. E nós temos, pela primeira vez, uma rede nacional de combate a esses ativos ilegais, integrando o governo federal com os Estados. Aproveitando essa informação, como é que o senhor avalia a cooperação e a integração atual de secretarias estaduais, municipais de segurança com as ações do Ministério da Justiça? Temos hoje o nível mais alto de integração dentro do conceito de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que nós tiramos do papel. Então, operações integradas, disponibilizamos 920 mil diárias para as polícias estaduais fazendo a operação conosco, de combate ao abuso sexual contra crianças, de combate a desmatamento, de enfrentamento a homicídios, a feminicídios. Então, você tem uma integração prática, cotidiana, não são apenas reuniões ou seminários. Essa integração também se manifesta com o governo federal alocou. São 18 bilhões de reais que foram investidos esse ano em segurança pública, abrangendo as polícias federais, claro, mas também apoio aos Estados, municípios com viaturas, armas, drones, essas operações integradas. Então, esse é um caminho que eu creio que veio para ficar, porque num país desse tamanho, ninguém consegue fazer segurança pública sozinho. É verdade. Ministro, nesse primeiro ano do governo Lula, terceira data do presidente Lula e com o senhor à frente do Ministério da Justiça, nós tivemos também a retomada do Pronácio, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, dessa vez com o foco mais forte na prevenção à violência contra a mulher e também em áreas mais vulneráveis das grandes cidades. O que levou a essa definição de foco, ministro? Nós precisamos reduzir a perda de vidas humanas em razão de atos criminosos. Então, essa é uma determinação, é uma meta, uma meta essencial, fundamental. E aí vem o combate ao homicídio, à lesão corporal seguida de morte, ao roubo seguido de morte, ao feminicídio. Então, o Pronácio ajuda um pouco na repressão, mas sobretudo na prevenção. Então, o Pronácio destinou recursos para casas da mulher, para as mulheres poderem ter espaços de atendimento, para obter as medidas protetivas com mais velocidade e impedir, portanto, o crime também, para os crimes serem mais celeramente apurados. Destinou viaturas para as patrulhas de Maria da Penha, para as delegacias da mulher. E iniciamos hoje o Pronácio Cultura, que é um programa, a meu ver, essencial, com edital de 30 milhões, 40 grupos já foram contemplados. São projetos culturais nas comunidades, nas 163 cidades mais violentas do país, porque cultura, esporte, educação, saúde, são políticas públicas sem as quais não existe segurança pública de verdade. Então, o Pronácio traz essa visão social, uma visão mais eficiente nas políticas de segurança. Tá certo. Uma outra área em que a atuação do Ministério da Justiça foi marcante este ano, infelizmente pelos fatos que provocaram isso, é a segurança nas escolas, né, ministro? Nós tivemos aí alguns episódios lamentáveis, né, mas o programa Escola Segura, ele está aí para prevenir e também para dar resposta a esses acontecimentos, não é verdade? O laboratório de crimes cibernéticos foi ampliado, tem mais eficiência, mais integração da Polícia Federal com a sua diretoria de crimes cibernéticos, com os cibernéticos, com os estados, com as polícias civis. Dezenas de ataques foram evitados, com a apreensão de objetos, instrumentos, como facas, armas, máscaras. Houve o dev-lind de planejamentos e, portanto, impedimento de ataques, e isso muito pela internet, pelas plataformas. Tivemos, hoje, um nível mais alto de colaboração dessas plataformas do que havia no começo do ano, então são êxitos desse programa, quando, infelizmente, lamentavelmente, há essas tragédias, hoje também você tem um local que rapidamente vai nas redes, identifica os autores e identifica que há uma dimensão coletiva nesses crimes, no mais das vezes. Se imaginava que era um perpetrador, um homicida isolado. E o que a gente vê hoje é que, em muitos casos, há investigadores, há grupos que, entre aspas, e muitas aspas, lucram, entre aspas, se divertem, consideram que isso é uma espécie de recriação, e aí chacinam pessoas, aí fazem com que haja chantagem contra meninas, abusos sexuais contra meninos e meninas. Então, é um universo muito grave e o Operação Escola Segura e o Laboratório de Crimes Cibernéticos trouxeram mais eficiência. Agora, é um terreno em que é preciso caminhar muito, inclusive, no que se refere ao modo de funcionamento das plataformas, porque não é razoável que haja filtro para quase tudo, haja filtro para identificar os hábitos de consumo das pessoas e não haja filtro para ajudar, prevenir e combater esse tipo de etos violentos que está nos lares dos brasileiros. Então, é uma combinação aí de uma ação legal, né, de regulação com os investimentos em inteligência. Sem dúvida, inteligência policial, prevenção, repressão via inteligência policial, mas é preciso avançar também no mercado privado, que não pode ser a lei da selva, que infelizmente em alguns sentidos tem sido, né. Todo mundo sabe disso, todo mundo tem relatos de meninas e eu vi desde pessoas adolescentes sendo obrigadas, chantageadas a cortar os braços, automutilação, como também atos de violência sexual, os mais abjetos, também planejamento de homicídios, instigação a suicídios. Então, isso realmente é um tema fundamental para o próximo ano. É verdade. Vinícius, para a gente encerrar, no início do ano o governo lançou uma mega operação de socorro à população em Anomami e também de combate a crimes ambientais na região, na região amazônica. E a gente pode dizer que isso foi um embrião do programa Amazônia, Segurança e Soberania? Houve a constatação da necessidade de uma presença permanente. Nós temos esses temas indígenas, que são gravíssimos. Nós temos garimpo legal, havia um quadro de descontrole absoluto no que se refere a crimes ambientais. Hoje você tem a retomada do conceito de autoridade, lei. Eu não sou contra atividades produtivas, claro, mas ela não pode ser de qualquer jeito, porque nós temos o artigo 225 da Constituição, que compromete a todos nós com a nossa geração e com as futuras. Então, é preciso, sim, explorar economicamente os patrimônios, as atividades, porém, observando a lei para que haja sustentabilidade social e ambiental. Isso foi retomado. Nós tivemos redução de desmatamento ilegal na Amazônia nesse ano. As polícias tiveram um papel muito grande em conjunto com os órgãos ambientais. Tivemos também mais de 750 dragas de garimpo ilegal nos rios da Amazônia, que foram destruídas. Com isso, os alertas de garimpo ilegal também despecaram, caíram mais de 50%. Então, são ações significativas que dizem respeito à nossa economia, mas também à segurança climática do Brasil e do mundo. Então, é realmente também uma vereda. Eu diria que você tem a política nacional, o Paz, o Plano Nacional, o Paz, os programas, o Pronace, você tem o FOC de crime organizado e você tem o AMAS como objetivo fundamental para o Brasil. Afinal, a Amazônia Legal é a maior parte do nosso território e há uma prevencia de que nós cumpramos o nosso papel para o Brasil, para os brasileiros e também como serviço ecossistêmico e ambiental para a humanidade. Com certeza. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Que Nosso Senhor Jesus Cristo, neste Natal, esteja em todos os lares. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para o Senhor também. Obrigado.